Antes da gente começar com esse vídeo aqui, eu tenho três avisos pra vocês. O primeiro deles é que, originalmente, o próximo vídeo que seria postado aqui no canal era a respeito da YouConnects, aquele evento que aconteceu em 2021, enfim. Esse vídeo já está editado e já está pronto pra ir ao ar. Porém, eu decidi adiar por motivos que vocês já vão entender. O segundo aviso é que esse vídeo terá alguns temas pesados que serão abordados e trazidos aqui, como, por exemplo, a sede e o sexo. Então, caso você tenha alguma sensibilidade a esse tema, já fiquem avisados aí, porque estamos prestes a ver algumas coisas nojentas, pra dizer o mínimo. E o terceiro, porém não menos importante aviso, que eu queria dar aqui pra vocês, e é bom eu deixar isso extremamente claro pra todo mundo que está me assistindo agora. Ambos os casos que vocês estão prestes a ver aqui nesse vídeo serão levados pra justiça, e os dois indivíduos que aparecerão aqui nesse vídeo serão devidamente responsabilizados e terão que responder pro juiz pelas suas ações. E não, isso não é meme, isso não é ameaça, isso é um aviso. E eu espero que isso fique muito bem claro pra todo mundo que está me assistindo agora. Então, caso esses dois sujeitos queiram continuar aí levando esse circo pra frente, fazendo react em live, fazendo mais vídeos a respeito, fiquem cientes desde o início que vocês serão notificados judicialmente. Bom, dados devidos avisos, vamos então pro que aconteceu de fato. No dia 1º de agosto, mais especificamente numa quinta-feira à tarde, quando inclusive eu estava fazendo essa tatuagem aqui, nós tivemos ciência de uma situação que aconteceu com a Juliana, que caso vocês não saibam, é a minha namorada, que logo de cara a gente já havia tomado a decisão de levar pra frente judicialmente. O que a gente não sabia é que isso ia escalar de uma forma extremamente irresponsável, nojenta e asquerosa pra uma outra parada envolvendo aí um dos maiores canais de opinião do Brasil, que no caso é o Ramsés o Pequeno, que eu imagino que alguns de vocês aí já devam ter conhecimento. Até porque, como provavelmente vocês já devem saber, o Ramsés era um amigo meu no passado, e também já apareceu em alguns vídeos meus aqui, onde eu botava inserts de vídeos dele e tudo mais. Pois bem, galera, o que aconteceu foi o seguinte, pra vocês entenderem melhor a situação, a Juliana postou um vídeo no canal dela, a gente vai assistir esse vídeo juntos, e aproveitar também pra comentar algumas coisas que ficaram entaladas aqui na garganta do pai. Sendo bem honesto, eu já havia falado pra vocês aí que eu não queria mais fazer vídeo de treta de internet, discussão aqui e ali, enfim. Só que essa parada, véi, me deixou tão indignado, tão puto das ideias, que eu não consigo deixar isso pra lá. Eu vou me sentir sujo se eu deixar essa porra e foda-se, tá ligado? Então, da mesma forma que isso vai ser levado pra frente judicialmente, eu também optei por falar sobre isso aqui no canal. E eu já adianto pra vocês também que essa vai ser a única exceção que eu vou abrir aqui dentro dessa minha nova Levas de Conteúdo no canal, que obviamente não envolvem mais esse tipo de coisa, mas de qualquer maneira vocês já vão entender exatamente o que tá acontecendo. Então, vamos dar uma olhada no vídeo dela. Vou falar aqui sobre dois youtubers que, na minha visão, passaram de todos os pontos possíveis e eu nunca tinha passado por uma situação tão nojenta. E eu vou ser bem direto ao ponto do que eu tô falando aqui, não vai ser um vídeo longo, quero explicar e mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Bom, eu já aviso pra vocês que eu tô deixando o link do vídeo original dela, na qual a gente vai assistir e comentar aqui embaixo na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. Então, eu faço o pedido pra que vocês assistam o vídeo dela por completo, entendam toda a situação e, é claro, mandem forças pra ela nos comentários, porque, sinceramente, ninguém merece passar por essa situação que ela passou. E vocês já vão entender o que aconteceu. A primeira pessoa que eu vou falar aqui é sobre o tio Fred. Eu não conhecia esse cara. Eu tomei conhecimento dessa pessoa na quinta-feira, dia 1º de agosto, que ele tinha feito uma live reagindo a um vídeo falando de mim. Inclusive, a maneira que a gente tomou conhecimento desse vídeo ridículo aí, que vocês vão ver agora, foi quando um amigo meu mandou no meu WhatsApp o link desse vídeo e falou, cara, é bizarro o que tem esse vídeo, tá ligado? E eu falei, ah, deve ser mais alguém falando a respeito dos posicionamentos da Juliana, ah, urso, ah, treta ralou, que não sei o quê. Até que a gente descobriu que não era bem assim. E vocês já vão entender o que aconteceu também. Esse tio Fred passou de todos os limites possíveis e eu nunca tinha me sentido tão objetificada. Que uma coisa é você me criticar pelas minhas opiniões, pelas minhas posturas nas redes sociais, pelo que eu acredito. Porém, o tio Fred, ele pegou esse vídeo pra reagir e falou coisas como isso aqui. Ó, eu já aviso pra vocês. Aquele alerta que eu dei no começo do vídeo vai começar a partir de agora. Então, se você tem gatilho, já fica avisado pra essa parte aqui. O capacho do tio... Rapaz, vou falar pra vocês, viu? Tá, vocês podem me... Pode falar, mas eu... Ó, na moralzinha, realmente aqui, na verdade, aqui ó, maquiada dá pra encarar, hein? Maquiada... Dá pra traçar esse traveco, hein? Maquiada rola, tá? Ó, na moral... Na moral, ganhou o selo. Ganhou dois selos, ganhou dois selos, tá? Ganhou, botava com vigor, tá bom? Com certeza. Ô, louco, não dá não, cara. Botava com vigor, tá entendendo? E ainda mandava aqui, ó. Mandava aqui, ó. Ó, aqui, ó. E ainda mandava... Serviço completo, tá? Prepara o culo, ó. Não é dentro, não? Ô, louco, que isso, chat? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Pelo que eu verifiquei, a Juliana não é a única mulher que você trata dessa forma, né? Teve, por exemplo, também a própria Jun Lee que você cita nesse vídeo. E você fala isso aqui a respeito dela, né? Eu vi e falei, cara, peraí. Parece que a Raluca ficou mais bonita, né? Parece que a Raluca deu um tapa no visual, não. Deu um tapa no visual, pô. Falei, caralho, a Raluca tá comestível agora. Deu uma encorpada. Aí eu falei, cara, não é a Raluca. Não é. É a... Jun Lee, acho que é o nome dessa menina. Jun Lee, cara. Pô, eu... Mas por um momento eu achei que era, cara. Por um momento eu achei que era. Só porque ela tinha feito um vídeo fazendo piada com o Yenannet. Ah, com certeza. A Jun Lee, a Jun Lee, peraí, peraí, chato. Perguntaram, eu vou ter que... Pô, não tem jeito. A Jun Lee, com toda certeza, era isso aqui, ó. Aqui, ó. A Jun Lee, pô. Botava com vigor sim, cara. Botava com vigor sim. Ah, não. A Raluca não é, não, Cauê. Pelo amor de Deus. A Raluca não tá, não, cara. A Jun Lee botava com vigor. Eu botava com vigor, tranquilo. Tá? Eu nunca vi ela de corpo inteiro, mas... Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Desbloqueou o selo, botava com vigor. Opa, esse não, esse não. Peraí. Esse aqui é quando é pra esculachar, né? Esse aqui é quando é pra fazer o regaço. Mas a Jun Lee, não. Jun Lee, não. Tá aqui. Agradeço por eu ser um cara com autocontrole absurdo pra pegar essa questão junto com a Juliana e levar pra frente de forma única e exclusivamente judicial. Inclusive, eu percebi que você namora também, né? Namora, é casado, não sei. Deu pra ver naquele print do WhatsApp que você vazou. Tu também não sabe que você fala essas coisas em live, mano? Você sente orgulho de fazer isso? Nas suas lives? Falar esse tipo de coisa de mulher, assim, abertamente, rindo junto com o seu chat doente. Você acha bonito isso? Continue fazendo o que você quiser, meu consagrado. E eu já vi isso pra vocês que estão vendo o vídeo. Vai ficar pior. Maquiadinho assim, ó, pra disfarçar asfeição demoníaca. Porra. Você tá de hipocrisia, hein? Zé Saquim mandou cinco reais. Todes é minha e Roles. Valeu, mano, abre. Tamo junto. Rapaz, quem perdoa o buraco é a prefeitura, rapaz. Já peguei. Fim de festa, meu irmão. Se você conhecesse meu currículo de fim de festa, porra. Ô, você tá maluco, irmão. Você é louco. Eu tô achando essa menina tão filha da puta que eu tô perdendo a vontade de... Meu pipi fez assim, ó. Ó, virou um joelho no meio das minhas pernas. Desapareceu, tá ligado? Eu brochei. De tão chato. Porque a dor de cabeça não vai compensar. Você já imaginou? Como é que é essa menina na cama? Cheio de... Ai, não me toque no McHale. Ai, não sei o quê. Nossa senhora. Chega lá. Já chega, já vai. Ai, não chupa minhas tetas, não, que eu não gosto. Ai, não quero. Vai ser não. Ai. Nossa senhora. Oh, meu Deus do céu. Isso deve dar um trabalho, rapaz. Meu Deus do céu. Lembrem-se desse trecho que ele faz esse comentário a respeito das tetas da Juliana, porque isso vai ser importante mais pra frente quando a gente falar sobre o Ramses, tá? Não se esqueçam disso. Esse vídeo pegou mais ou menos 20 mil visualizações. Nisso aqui, quando eu estava ouvindo, porque eu não acreditei quando me falaram o que tinha rolado nessa live. Eu fui ouvir e eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti ânsia de vômito de ouvir alguém falar. Eu não sei que tipo de conhecimento vocês têm, assim, a respeito de relações humanas. Eu não sei se você vive atrás desse monitor de internet desde que você era uma porra no saco do seu pai. Eu não sei o que acontece com essa galera. Estou com a Juliana mais de 4 anos nesse ponto. Quando eu estava fazendo minha tatuagem lá, ela estava vendo esse vídeo no celular com fone de ouvido. E, cara, eu nunca vi ela desse jeito, cara. Ela já viu muita gente falando muita coisa a respeito dela na internet. Seja atacando, seja criticando, enfim. Ela nunca ficou desse jeito, viado. Nunca ficou desse jeito. Isso aí foi bizarro, tá ligado? Bizarro. E eu não tinha visto essa porra ainda. É muito bizarro a galera que acha isso da hora, mano. Não entra na minha cabeça, tá ligado? Vocês têm 5 anos de idade, irmão? Vocês estão na quinta série batendo punhenta com o apontador de lápis, vai? Que porra é essa, tá ligado? Mas, enfim, vamos continuar porque piora, né? Piora. Tem bastante coisa pra falar aqui ainda. Eu realmente fiquei mal e me senti assediada. Me senti como se eu estivesse num açougue e fosse só um pedaço de carne ali sendo objetificada. E eu levei a descobrir que essa pessoa já falou várias coisas minhas, sendo que eu vou deixar alguns prints aqui de coisas que ele já falou, tipo, retweetando coisa minha, comentando, né? Coisas como isso aqui. Só um detalhe, inclusive, a gente não conhecia esse cara. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre ele, muito menos a Juliana. Então não foi nem uma questão de, tipo, ah, ele deve estar tão puto com a Juliana porque, sei lá, ela deve ter matado a família dele. Não, não teve nada disso. A gente nem conhecia o cabra. Temos esse post onde eu postei a minha foto e ele comenta Eu torava esse traveco, hein? Detalhe, não sei se vocês repararam. 22 de julho, tá? A gente veio a descobrir essa porra desse cara depois daquele vídeo dele no dia 1º de agosto, irmão. Imagina qual que foi a minha surpresa quando eu descobri que uma porra dessa tem um canal com quase 80 mil inscritos e que o vídeo que ele tinha postado a respeito da Juliana, aliás, o vídeo não, a live que ele tinha feito a respeito da Juliana falando essas atrocidades aí, já tava com, sei lá, 20 mil visualizações, cara. Mano, bizarro, cara. Bizarro, mano. Uma das pessoas comentou no meu post e disse Qual o problema dessa gente? Se fosse hater que fala da índole, dos argumentos, de merdas que a pessoa realmente falou, era uma coisa. Mas isso só foi um ataque de misoginia temperado com transfobia. É nojento esse tipo de coisa. Chega a ser preocupante o quão à vontade fala isso. E ele responde isso aqui. Transfobia, misoginia, eu falei que tacaria a pica mesmo se fosse um traveco. Mas, inclusive, o que isso não tem. Pô, mano, o cara realmente, ele acha que ele tá na razão. Se pá na cabeça do cara, ele não acha que tá fazendo merda, mano. Papo reto mesmo. Você tem a menor noção do que você tá fazendo? Do que você tá falando? Você tem a noção das consequências que isso pode trazer pra você? Ou você acha que realmente é pra rir? É legal? É pra rir? É engraçado? É humor? Ah, mimimi? Ah, frescorite? Não sei o quê? É, pois é, né? Mas, assim, eu não esperava coisa diferente diante de alguém que twitta esse tipo de coisa aqui. Sinceramente, eu não sei porque eu ainda tenho um pingo de esperança que esse cara talvez saiba que ele tá fazendo merda, tá ligado? Mas, enfim. Não é pra mim, muito menos pro seu público, que você vai ter que explicar isso não, viu, meu consagrado? É pro juiz. Boa sorte explicando pra ele lá que era pra rir. Aqui temos outro comentário. Ela mesmo já se sexualiza. E continua sendo dentro. Uai, é proibido o cara me avisar que tô falando de mim aqui agora? Eu vim conferir minha obra de arte. Obra de arte. Ele comentou aquilo lá no post que a Juliana fez denunciando e repudiando a parada. Obra de arte, irmão. Mano, ponto. Na moral, eu torava esse traveco, hein? Quando te perguntarem... Isso aí é um trecho da live que ele fez logo depois do post da Juliana aonde ele reage a esse post em live, tá? E detalhe, essa live foi privada. Honestamente, eu não entendi o porquê, pô. Disponibiliza essa live pra gente, pô. Que isso? Tá com medo de alguma coisa? Tá com medo de ter vazado alguma coisa que não devia ter vazado? Tá com medo de ser processada dessa live e agravar mais a situação pra você? Libera essa live pra gente, pô. Que isso? Por que você tá tão tímido assim? Mostre esse clipe. Tá aqui. Maquiada. Dá pra traçar esse traveco, hein? Maquiada rola, tá? Esse aqui é Bud Boy, né? É muito divertido. Sabe o que vai ser divertido também, Manobre? Ver você explicando pro juiz lá quando você for processado que era pra rir, pô. Era pra rir, era meme, caralho. Olha só, era risadinhas, pô. Que engraçado, né? Continua rindo, é, bastante. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais motivo pra rir daqui um tempinho, tá? Já chega, já vai. Não, não chupa minhas tetas não, que eu não gosto, né? Ai, caralho. Ai, gente, peraí. Uh, caralho, mano. Eu não acredito que a Sabina pôs esse aqui, mano. Bom, tendo visto esse fato, sim, eu vou entrar na justiça. E não, eu não estou ameaçando. Eu estou falando que eu vou acionar a justiça contra esse cara. Passei por situações onde eu realmente senti medo. E não é agora que eu vou deixar um cara como esse se crescer pra cima de mim. E eu vou listar aqui. Vou ter o prazer de listar algumas coisinhas no que se enquadra no que ele fez. Anota, meu consagrado. Anota e dá muita risada lá depois com o seu advogado, tá bom? E com o seu chat. Você acha que é engraçado, que é pra rir e tudo mais. Tá tudo bem, é legal, não sei o que. Entretenimento com o seu chat. Você não tem a menor noção, cara. Você não tem a menor noção do bagulho, velho. Mas tudo bem. Presta atenção aí no que você pode ser enquadrado lá no meio do processo. Lembrando que eu consultei advogados e sim, o advogado me passou essas informações pra já poder informar vocês. Na valha penal, né, a gente se enquadra com injúria no artigo 140 que seria injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Também temos a difamação que é o artigo 139. Difamar alguém impotando-lhe fato ofensivo a sua reputação. Porém, tem uma cláusula aqui em especial que diz o seguinte se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades nas redes sociais da rede mundial de computadores aplica-se em um triplo a pena. Você entendeu a parada, meu consagrado? Se você não entendeu, deixa eu explicar pra você, tá? Se você tivesse feito isso que você fez na rua, num shopping, enfim, presencialmente, somente você e a Juliana, a pena seria uma. Mas como foi na internet dentro de um canal de quase 80 mil inscritos num vídeo que pegou mais de 20 mil cabeças, a pena vai ser triplicada, meu consagrado, porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Eu não sei desde quando que você tá aqui na internet, quantos anos você tem, qual que é o seu conhecimento a respeito dessa parada, mas o que eu posso te falar no linguajar aí que você provavelmente conhece é que você tá muito fudido, meu consagrado. Não tenha dúvidas disso, tá? Pode fazer react disso aqui, pode dar risada com o seu chat, pode zoar à vontade, pode fazer os caralho que for, porque muito provavelmente isso vai beneficiar no processo que você vai tomar na cabeça, tá? Então, já fique avisado novamente, assim como já avisei no começo desse vídeo, estou avisando agora também. E na vara civil, será pelo artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. artigo 927, aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E, claro, eu notei que, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele também postou um outro vídeo falando sobre mim. É claro, pô, é o Farms, né? A galera gosta do Farms, foi cancelado aí, vamos comemorar com o chat, vamos falar mais atrocidade, dá mais munição, pode continuar à vontade aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender depois. Beleza? Então, não adianta apagar vídeo, privar, não adianta mais. Porém, no dia em que eu estava assistindo a live, que foi a primeira vez que eu tive contato com o tio Fred, eu fiz um post no Twitter, mostrando algumas, algumas das coisas que ele tinha falado. E ele fez questão de abrir uma outra live, e nessa live, né, ele conversando com o youtuber Hanses, onde o próprio Hanses, que envia o link do meu post, assim, que eu tinha postado. Vou dar um pouco mais de ênfase aqui na mensagem, né? No caso, ali em cima, ele manda o tweet da Ju, né, que ela fez a respeito dele. E, bom, tendo em vista esse monte de atrocidade que o cara falou, qual que é a primeira reação que você tem quando vê isso? Como uma pessoa normal, não esse bando de bunda rachada aí, que é o público dele? Qual que é a sua primeira reação quando você vê esse cara falando essas atrocidades? No mínimo, a gente espera um porra, isso foi paia, né? Mas bem, o Hanses decidiu simplesmente pegar esse tweet e mandar pra ele, assim, você foi cancelado. E aí, depois, puxou mais assunto, tava lá de pagação de simpatia, tendo visto o que o cara fez e o que o cara falou. E lembrando, mais uma vez, que quem vazou essa print do WhatsApp foi o próprio tonto na live que ele fez lá, querendo imitar, comemorar e dar risada em cima do post da Juliana. Então, se temos um culpado, é única e exclusivamente o tio Fred que vazou essa print pra que todos pudessem ver que o Ramses viu essa situação, mandou o link do tweet pra esse cara, falando que ele foi cancelado e tava lá pagando simpatia de novo. Enfim, vamos continuar vendo. Aí, entramos em uma outra parte que seria a outra pessoa que eu vou falar nesse vídeo, onde eu realmente não acreditei no que tava acontecendo. Se vocês já acharam porco isso que aconteceu do cara, vai ficar pior. E o que mais me deixa puto, bolado, triste, eu não sei nem descrever o que eu tô sentindo, é que isso aqui vai vir de um cara que eu já chamei de amigo. E eu já vou entrar mais em detalhes a respeito disso, mas primeiro vocês precisam entender o que que aconteceu. Então, vamos lá. Eu vou dar um pequeno resumo, né, da onde vem a nossa intriga, né, com o Ramses. Até então, era conflitos de ideias. Eu tinha minha opinião, achava paia, não achava legal, e eu ia lá e criticava. E ele também tem o direito dele de ir se defender. Essa fita aí, essa treta entre eles, eu não sei exatamente quando começou e tudo mais, mas assim, basicamente, ele postava alguma parada no canal dele, com alguma thumb problemática, e a Juliana, assim como outras pessoas, também criticavam, lá no Twitter. Ele chegava, fazia um vídeo respondendo, e dando os pontos dele a respeito da crítica. E basicamente, se resumia a isso, ah, você postou uma thumb que eu achei paia, ah, você curtiu um comentário que eu achei paia, ah, você comentou a respeito do meu vídeo sem sequer assistir ele, somente julgando pela thumb, ah, mas você postou essa parada aqui com uma intenção que já era paia, basicamente se resumia a isso até então. Tendo em vista todo esse contexto, vocês devem estar se perguntando, mas Gabs, por que você não entrou no meio da situação? Por que você não tentou apaziguar os ânimos da parada? Bom, pra surpresa de zero pessoas, eu tentei. Desde o momento que eu comecei a conversar com mais frequência e com o Ramses, eventualmente, eu estava em caos com os meus amigos, com a minha namorada e tudo mais. E vira e mexe, ele sempre era citado, e praticamente 95% das vezes, de forma negativa. E eu sempre era a pessoa que chegava em caos e falava, pô gente, mas não é bem assim, pô galera, mas o Ramses é da hora, pô, mas o Ramses tá disposto a escutar, pô, mas o Ramses sempre foi muito gente boa comigo e tudo mais. Eu era sempre essa pessoa. Provavelmente você não sabe disso, Ramses. Mas eu era, e eu tenho várias pessoas que podem assinar embaixo, incluindo o nosso amigo em comum, que é o Putones. Mas mesmo diante desses fatos, mesmo eu expondo as minhas visões a respeito do Ramses, vocês provavelmente vão concordar que é direito de cada pessoa de ter a sua própria opinião a respeito de um sujeito. Mas Gabs, quando eles começaram a brigar, por que você não entrou no meio? Por que você não parou? Eu sei que a gente tá chegando perto do dia dos pais, mas eu não sou pai de ninguém não, meu consagrado. Você acha que eu vou ficar entrando no meio de todas as discussões aí que a Juliana tem com todas as pessoas do planeta? Ela é minha namorada, ela não é minha filha. E muito menos o Ramses também. Então, por conta disso, eles acabaram ficando se alfinetando em redes sociais, porque a Ju fazia coisas que o Ramses achava paia, e o Ramses fazia coisas que a Juliana também achava paia. Até esse ponto, eu imagino que vocês estejam em consenso comigo de que isso é direito de cada pessoa. Não sou eu que vou conseguir mudar a cabeça de XYZ, tá ligado? Eu não sou Jesus Cristo, eu consigo dar minha visão a respeito de uma situação, mas eu não vou mudar aquela situação. Mas enfim, vamos voltar pro relato da Ju aqui pra vocês entenderem o que aconteceu depois e que acarretou aí no motivo de eu estar fazendo esse vídeo pra vocês. Porém, chegou no dia 3 de agosto, num sábado, onde eu vi passar de todos os limites. Então, pouco depois, eu postei o print da live do tio Fred, onde vazou, que ele estava conversando com o Ramses. O mesmo postou um vídeo de retratação. Presta atenção nessa miniatura e nesse título aqui. Pronunciamento Minha Retratação a Ju Scramocinha. Aí botou várias fotos dela na miniatura, incluindo o símbolo do comunismo lá. Porque sim, é claro que ele precisa dar ênfase aí mais uma vez e sinalizar pro público dele as ideologias e as crenças da Juliana pra que o público dele bata o olho e já comece o seu ataque de ódio, assim como eles têm feito desde então. Onde eu acho que na cabeça dele foi uma boa ideia pegar uma foto minha, que é uma foto que eu fiz, eu quis postar, e eu quis deixar fixada no meu perfil, que eu achei bonita, que é uma foto mais sensual. ele fez várias camisetas com uma montagem da minha foto pra fazer uma piada, fazer um meme, e ele saiu na rua entregando essas camisetas para pessoas estranhas, pessoas aleatórias, pra pessoas bêbadas, pedindo pra essas pessoas pedirem desculpas pra mim por causa da piada com os meus peitos. Pois é, vocês não ouviram errado. Lembrar daquele comentário lá, que eu falei pra vocês se lembrarem lá, que o idiota fez a respeito das tetas da Juliana? Você já imaginou como é que é essa menina na cama? Cheio de... Ai, não me toque no McHale, ai, não sei o que. Nossa senhora, pega lá, já chega, já vai assim, ai, não chupa minhas tetas não, que eu não gosto, ai, não quero. Isso não, ai, nossa senhora, isso deve dar um trabalho, rapaz do céu. Ele decidiu pegar esse comentário, que eu me recuso a chamar de piada, até mesmo com aspas aqui, e fez isso aqui. Não, não sei não, ele que viu, caralho. Ô Ju, desculpa aí ter grisado com o cara com o suspeito, e o seu sangue. Ju, desculpa aí por ter tirado sarro das suas tetas. Desculpa, Ju, por ter achado graça... Graça da piada com suas tetas. Desculpa, Ju, por ter achado graça da piada com suas tetas. Ju, pelo ter achado graça da piada que serve por você. Cara, assim, eu confesso que quando eu vi isso, me deu ânsia de vômito, tá ligado? Eu fiquei mal, eu fiquei desacreditado com isso que eu tava vendo, mano. Ramses, que porra é essa, mano? Papo reto com você agora, que porra é essa? Você pegou uma situação aonde uma mulher se sentiu assediada, aonde um outro cara comete crimes contra ela e você decide pegar essa situação, imprimir várias camisetas com a moça que se sentiu assediada pelo cabra, distribuir na rua e fazer uma sátira em cima disso aí? Fazer uma piada em cima do crime que ela sofreu? Você tá falando sério, velho? É sério que você realmente olhou pra isso e achou que era da hora postar no seu canal? Cara, vamos lá. Eu não acredito que você fez isso, cara. Eu tô desacreditado com essa nojeira, com esse bagulho asqueroso que eu tô vendo aqui. E não é nem só porque com a minha mina, qualquer outra pessoa que fosse, eu ia ficar tão indignado quanto, mano. Meu irmão, você já parou pra pensar se fosse a sua mina que se sentisse assediada, se fosse alguém falando as coisas que esse cara falou pra sua mina e eu fizesse um vídeo desse? E eu tô ligado o que tá se passando nessa sua cabeça. Ah, não, mas a Juliana que começou, mas a Juliana que criticou o meu conteúdo, mas a Juliana que curtiu aquele comentário bosta lá, não justifica. Não justifica você pegar uma situação onde um cara fala essas atrocidades pra uma mulher e você decidir fazer essa palhaçada, esse circo do caralho só porque você tem ranço da mina? Essa nojeira, esse bagulho asqueroso que você fez no seu canal, eu esperava de qualquer outra pessoa. Eu esperava daqueles incel doente lá, neonada de Twitter. Eu esperava daqueles canalzinhos genéricos falando um monte de bosta nada a ver com nada, nada mais de você. Você que é um cara que eu passei tantos meses conhecendo e trocando ideia, fazendo uma merda dessa, desse nível baixo, eu não esperava, cara. Eu tô muito surpreso, cara. Papo reto. Pra quem tá em dúvida a respeito dessa questão de amizade com o Ramsés, sim, a gente tinha uma amizade. Pelo menos eu considero que a gente tinha. A gente conversava, a gente falava a respeito de conteúdo, a gente dava opinião sobre as coisas um do outro. Algumas vezes ele também já apareceu em live minha lá, seja pra doar ou pra comentar no chat. E todas as vezes que ele precisava de alguma coisa e que eu fiz um favor pra ele, e vice-versa também, eu vou ser justo, ele também fez vários favores pra mim, ele sempre chegava com um papo de moeda de troca. Ele sempre falava, pô, você fez essa por mim, tô te devendo uma, viu, pode me cobrar. E eu falava, cara, não precisa. Não precisa, eu tô fazendo isso porque eu gosto de você, porque a gente é amigo. Não precisa, tá suave, fica sossegado. E você sabe que eu falava isso pra você. Você sabe. E cara, se fosse você nessa situação que ela passou com aquele cara, se fosse a sua mina, se fosse qualquer pessoa próxima de você, nunca na minha vida eu faria isso que você fez, cara. Muito menos a Juliana, meu irmão, se acontecesse algo do tipo e ela fizesse isso, eu terminava com ela na hora. Esse é um bagulho tão de mau gosto, tão nojento, tão asqueroso, e tipo, ficou muito claro que você só fez isso por ter ranço da Juliana, tá ligado? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu nobre. Vocês terem aí os embastes de vocês, vocês se bicarem, não tem nada a ver com essa situação que você quis satirizar, você foi baixo, você foi moleque. E você tá de parabéns, meu nobre, porque se o seu objetivo era acabar com a minha semana, era acabar com a semana da Juliana, era derrubar todo mundo, você conseguiu, ó. Meus parabéns. Valeu a pena pra você? Foi legal? Foi divertido? Foi pra rir? Tá se sentindo bem? Seu pau subiu agora sabendo que você conseguiu atacar a Juliana da forma mais baixa possível numa parada que não tinha nada a ver com o embate de vocês? Eu falo pra vocês, meu nobre, esse arrependimento matasse, eu tinha caído duro no chão já, velho. Você tava fazendo várias coisas que eu tava discordando fortemente e eu achava extremamente paia, mas eu nunca fui te cobrar por isso. Nunca. Você pode pesquisar no meu Twitter, não vai ter absolutamente nada a respeito das últimas tretas e polêmicas do Ramsés, aonde eu opino publicamente sobre isso. Algumas coisas eu cheguei a falar pra ele, pô, eu discordo desse ponto, pô, isso aqui foi pai e tudo mais, mas foram poucas coisas, porque novamente, eu não sou pai de ninguém. Só que eu também não sou obrigado a ficar por perto tendo em vista essa situação, então foi por isso que eu cortei contato de vez. E uma coisa também, Ramsés, que eu falei na sua cara e que eu repito aqui agora publicamente, é que você, você, foi um dos principais motivos de eu sair dessa porra, dessa comunidade de opinião escrota aí de vocês. Óbvio que eu não estou enquadrando todos os canais de opinião da plataforma, mas infelizmente é a minoria que se salva, pelo menos tendo em vista a minha experiência conhecendo essa galera. Tem um canal que eu não vou citar aqui que deixou um comentário aí fazendo um meme nesse seu último vídeo ridículo aí, que até alguns meses atrás tava me mandando mensagem no WhatsApp falando nossa, eu espero que a Juliana não esteja chateada comigo, eu gosto muito de vocês dois e que não sei o que, pedindo ajuda de divulgação de vaquinha no meu WhatsApp pra chegar nesse teu vídeo agora e comentar memizinho lá. E sabe o que me deixa mais indignado nessa porra toda, mano? O Ramsés que eu conheci, o Ramsés que eu trocava ideia, que eu acompanhava, que eu admirava? Eu tenho certeza que ia olhar pro que esse cara falou pra Ju e no mínimo ia repudiar e dar um esculacho no cara. Mas qual que foi a minha surpresa quando eu não somente fiquei sabendo que você estava falando com o cara pelo WhatsApp, mandando coisa da Juliana pra ele, fazendo piada, como também fez esse vídeo escroto pra caralho, ridicularizando essa merda que ela passou. Mano, eu... Quem que é você, tá ligado? Caralho, irmão, tu é um dos maiores canais de opinião dessa porra, velho. O mínimo que eu esperava de você é um pouco de bom senso pra não fazer essa palhaçada que você fez, mas pelo visto eu estava errado, né? E no fundo, me dói pra caralho falar isso, mano. Me dói pra caralho falar isso de uma pessoa que eu considerei amigo, que eu desabafei com você. Eu desabafei com você, mandava áudios de 5, 6 minutos pra você à torta direita, tá ligado? E aí você faz uma merda dessa achando o quê? Que isso não ia me afetar. Isso aí não vai me afetar. O Gabs não tem nada a ver com isso. Não, por que você tá se doendo? O Gabs não tem nada... Ela é minha namorada, irmão. Ela mora comigo, velho. Ou vai falar pra mim que se fosse sua namorada passando por isso, tu não ia falar nada. Tu não ia fazer nada, tu não ia ajudar. Você ia falar, ah, não é comigo mesmo, foda-se, né? Porra. E obviamente, o aviso já foi dado. Quer continuar fazendo react? Quer continuar fazendo conteúdo em cima desse circo? Novamente, fique à vontade. As consequências vão vir. Eu realmente, eu não sei aonde que essa pessoa estava na cabeça que isso seria engraçado, que isso seria uma forma de conteúdo, algo que seria legal de fazer, onde você pega uma situação onde eu me sinto assediada, onde eu me sinto tratada como se fosse um objeto, só um pedaço de carne e você diminui toda a gravidade do que outro cara fez. Chegou o momento onde não é mais conflitos de ideias. Você pegou o seu ranço que você tem por mim, transformar isso em uma piada, bem entre aspas, piada, e eu sei exatamente o que você queria fazer com isso, o que é exatamente fazer o seu público tacar hate em mim. E eu digo mais pra você, Ramses, eu não sei se você tem noção desse público escroto que você está fomentando, velho. Meu irmão, o que a Juliana recebeu de comentário, mensagem, falando as maiores atrocidades que você deve imaginar, não está escrito, velho. E não é minoria, é maioria. Como se o fato dela ter postado uma foto mais sensual no Twitter dela justificasse toda essa bosta que aconteceu com ela por parte de vocês dois. que pelo que a gente verificou é o argumento da grande maioria que veio atacá-la. Eu não sei se você está na inocência achando que isso aí é somente uma grande piada e que você não vai ter consequências, mas cara, meus parabéns, velho. Eu não imaginei que você ia chegar nesse nível, cara. Eu não esperava isso de você. Eu, eu que conversei com você durante tanto tempo, não esperava isso de você. Eu tenho muitos amigos, eu tenho as pessoas que me apoiaram com isso, tenho meu namorado, tenho várias pessoas que são essas pessoas que importam na minha vida. E eu vou deixar bem claro, ambos vão ser acionados na justiça, onde essa situação do Rancés já também tem orientações do advogado e ele também se enquadra em várias questões. Porque eu sei muito bem qual que é o objetivo dessas pessoas. Como se me objetificar, fazer eu me sentir assediada, me colocar um medo, me colocar pra baixo pra tentar me tirar a minha validação. Bom, família, obviamente que eu cortei alguns trechos aqui do relato da Juliana porque eu peço e incentivo pra que vocês que estão assistindo esse vídeo agora vejam o relato completo da Juliana aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra poderem ver a respeito de tudo que aconteceu da visão dela, né? Obviamente que se eu deixasse tudo aqui ia ficar um pouco mais cansativo porque eu acabei falando muito mais do que eu imaginava. E novamente falando, eu peço pra que vocês mandem apoio pra ela porque nenhuma mulher merece passar pelo que ela tá passando, cara. Independente de diferenças, de ideologia política, independente de discussão, de alfinetada e dos caralho a quatro, irmão, nada justifica isso que ela tá passando. Eu agradeço pra vocês que me assistiram até aqui e eu prometo que a gente vai voltar com a programação normal dos vídeos a partir desse aqui. Incluindo aquele vídeo da Yukonex que eu falei pra vocês e um outro vídeo bem bacana que eu estou planejando soltar aí no Dia dos Pais. Então, fiquem de olho. E eu queria agradecer muito de coração aí a todas as pessoas que mostraram carinho lá na Retrocon, que pararam eu e a Ju pra tirar fotos e tudo mais. Foi muito legal. Eu me diverti muito lá e logo menos eu vou postar algumas fotos nas redes sociais também. O carinho de vocês é extremamente importante e é muito demonstrado aí quando a gente vai nesse tipo de evento, né? BGS Brasil, Gamescom, Retrocon, enfim, é muito bacana encontrar com a galera, tirar foto, assinar cadernos, enfim, é muito gostoso. Então, eu e a Ju agradecemos de coração aí por todo o carinho que vocês mostram pra gente e podem ter certeza que nesses momentos aqui isso é de extrema importância, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Dito isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto. É nóis. Fiquem bem e tchau.